Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Tá um pouquinho de barulho que a gente tá na rua, mas hoje é dia da gente celebrar 30 anos da Kia Motors no Brasil. E claro, que a gente vai mostrar como estrela principal o Kia Bongo 4x4. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito no nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí pra receber todas as notificações. Bora pro vídeo! A Kia Motors, tradicional fabricante sul-coreana de veículos, está completando 30 anos de mercado brasileiro, com 450 mil unidades de veículos vendidas por aqui. Tudo começou em 1992, quando o empresário José Carlos Gandini, pai do atual presidente da Kia Motors Brasil, José Luiz Gandini, foi procurado por um cidadão sul-coreano que buscava um representante em terras brasileiras para a Kia Corp. A proposta era ser o importador oficial da empresa por aqui e a condição era que o primeiro pedido fosse de, no mínimo, mil unidades. Gandini aceitou o desafio e o primeiro pedido foi feito e consistia em unidades da van de passageiros Kia Besta, a picape Séris, a Besta Furgão e o caminhão leve K3500. Isso prova a vocação da Kia para veículos comerciais no Brasil. De lá pra cá, foram mais de 50 mil unidades da Besta importadas para o Brasil, 62 mil unidades do Kia Bombo, inicialmente importadas diretamente da Coreia e posteriormente montadas no Uruguai. De fato, a Kia tem um legado importante para os comerciais leves e o transporte de passageiros no Brasil, oferecendo veículos com bom custo-benefício, de apelo popular e capazes de entregar alta produtividade para o transporte de passageiros e de cargas leves nas grandes cidades e em todo o interior brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o utilitário para a Kia é uma realidade e nos ajudou muito. Nós aprendemos a trabalhar com veículos utilitários, isso foi muito bom para nós, porque naquele momento, diferente de um dono de um carro premium, que quebra o para-brisa do carro, você encosta o carro, usa o outro enquanto o para-brisa chega, não tem urgência para chegar. O utilitário, você tem que pagar a conta, tem que pagar a prestação com a produção dele, não pode deixar o carro parado. Isso nos ensinou a ter peças de reposição ao contrário com os produtos, e isso ajudou muito a gente também na área dos veículos de passageiros. Eu acho que é muito importante para nós, foi um aprendizado total com os veículos utilitários. Pessoal, e claro que a gente vai trazer um gostinho aqui do Kia Bombo K2500 4x4, vamos ligar ele e fazer um rolê para mostrar para vocês esse veículo em ação. Apesar de ter uma cabine pequena, ele é muito confortável. A condução do Bombo é muito fácil e tranquila na operação do dia a dia. Ele tem três bancos, sendo que o do meio se transforma em uma plataforma para trabalhar papéis e guardar algumas coisas para o dia a dia do motorista e também do ajudante. O câmbio de seis marchas é bem macio e tem overdrive e a troca para a transmissão 4x4 é de fácil operação. A arrancada é bem forte, o motor tem bom torque e desenvolve muito bem na estrada. E vamos lembrar que a gente está em um veículo diesel, mas que tem um nível de ruído dentro da cabine bastante aceitável e confortável. A posição de dirigir é muito boa e o novo volante também muito bom, que traz bastante facilidade e conforto para o motorista, que vai ficar aí muitas horas fazendo o seu trabalho a bordo do Kia Bombo. O Bombo com tração integral chega com a nova configuração e atualizações, tanto no visual externo quanto no acabamento e nos itens de conforto e segurança. O painel foi redesenhado e está mais digital e com mais recursos também. E o computador de bordo pode ser controlado pelo novo volante, que traz algumas funções para facilitar a vida do motorista, como a exibição do nível do arla e algumas outras funcionalidades. O motor é o D4CB Turbodiesel Intercooler de 2,5 litros e 4 cilindros, que desenvolve até 130,5 cavalos de potência com torque de até 250 Nm. Nada mal para um utilitário com capacidade de carga de pouco mais de 1.800 kg. A versão L7 do motor traz novo sistema de pós-tratamento para baixas emissões e utiliza o arla 32. A transmissão é manual de seis marchas sincronizadas e a versão 4x4 tem seletor de tração integral. De acordo com a Kia, o novo Bombo 4x4 pode ser aplicado no transporte leve de cargas nas regiões urbanas e também em usos mistos, encarando bem as regiões rurais graças à sua tração integral. E o novo Bombo 4x4 chega ao mercado brasileiro na versão chassi cabine, com várias opções de aplicações. Ele pode ser implementado com diversos tipos de carroceria, desde um baú carga seca até carga refrigerada e vários outros. É isso, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, espero que tenha curtido. Se curtiu, deixa o joinha que ajuda muito. E, ó, para saber mais sobre transportes, sobre veículos da vida em movimento, é só seguir a gente aqui, ó, no arroba Transporta Brasil nas redes sociais, no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E para ler o nosso noticiário, é só entrar aqui no transportabrasil.com.br. Eu sou o Leo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá!